Venho para mais um vídeo informativo. Morre a atriz Kirstie Alley que fez o filme Olha Quem Está Falando. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação. A atriz Kirstie Alley morreu hoje, aos 71 anos, em decorrência de um câncer nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por seus filhos através de nota publicada nas redes sociais da artista. Famosa pelo filme Olha Quem Está Falando, Kirstie Alley descobriu um câncer agressivo recentemente, segundo a nota dos filhos, e morreu, lutando pela vida e cercada por sua família. A todos os nossos amigos, lamentamos informar que nossa incrível, feroz e amorosa mãe faleceu após uma batalha contra o câncer, descoberto recentemente. Ela estava cercada por sua família mais próxima e lutou com muita força, deixando-nos com a certeza de sua alegria infinita de viver e das aventuras que viria pela frente. Por mais icônica que ela fosse na tela, ela era uma mãe e avó ainda mais incríveis, diz a nota. Lily Price e William True, filhos da artista, encerraram o comunicado pedindo que os fãs da atriz respeitem o momento de luto da família. O entusiasmo e a paixão pela vida de nossa mãe, seus filhos, netos e seus muitos animais, sem falar na eterna alegria de criar, foram incomparáveis e nos deixam inspirados a viver a vida ao máximo, assim como ela. Agradecemos por seu amor e orações e pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento difícil, concluiu o comunicado. Kirsty Allen nasceu em 12 de janeiro de 1951, na cidade de Viquita, nos Estados Unidos, e se mudou para Los Angeles no início dos anos 80 para estudar designer de interiores. Entretanto, Allen viu o destino guiá-la para dar o pontapé na carreira como atriz em 1982, no filme Jornada nas Estrelas 2ª, A Ira de Khan. Na sequência, ela emendou trabalhos no filme Blind Date e a série North End South. Cinco anos depois, a artista começou a ganhar atenção do público norte-americano por estrelar a comédia Summer School, ao lado de Mark Harmon. Além de entrar para o elenco da série cômica Shers, o auge da carreira de Kirsty Allen foi em 1989. A artista brilhou como o par romântico do ator John Travolta no filme Olha Quem Está Falando e ganhou fama internacional com o papel de Moli. O sucesso do longa Pelo Mundo, inclusive, fez o casal protagonizar mais duas sequências da franquia Olha Quem Está Falando Também e Olha Quem Está Falando Agora. Allen venceu o Emmy um globo de ouro em 1991, por seu desempenho na série Shers. Já em 1994, a famosa faturou o seu segundo Emmy pelo trabalho no filme David's Mother. Assim que houve o comunicado da morte de Kirsty Allen, o ator John Travolta, que foi seu par romântico em Olha Quem Está Falando, usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor. Kirsty foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo, Kirsty. Sei que nos veremos novamente. Uma pena ela era uma grande atriz, que vai fazer muita falta que ela descanse em paz. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal.